O que é que eu preciso pedir, Rafa? Só segurar. Não é tão fácil essa missão. Não é tão fácil essa missão. Mas essa missão, às vezes, ela é completa. Que três duro, né, velho? 280. Que três duro. A gente está aqui na retinha final. Primeiro torneio, né? Andando mesmo. Estamos na semi. 13 restando. Pagam oito do 10K Mystery Bounty. Os bounts misteriosos, eles começam oito left. Enfim, eu estou bem. Estou com uns 35 blinds. Mas é um torneio mais turbo. Então a gente vai depender de runar um pouquinho. A reta final está boa. Enfim, vamos ver o que acontece. E espero ver vocês no começo da missa final de novo. Bora! A história não muda. Mesa final, mas é aquela mesa final e não estamos no dinheiro ainda, né? Os High Rollers são torneios menores, então premiam oito. 9 left. Eu estou com 900 mil no blind de 10, 25. Então estamos bem. Agora é caprichar aí para o primeiro ITM do PSAP Natal. E eu pegar tudo do ITM aqui atrás. Fala! Parabéns, estão todos em dinheiro. Qualquer mexidinha, meu Deus, Cris, qualquer fala mais alto, troca de lugar com alguém. Parabéns, estão todos em dinheiro. 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 Eu gastei o meu coelho, você não vai dar showdown. Parabéns, estão todos em dinheiro. Vou mostrar só uma. Parabéns, estão todos em dinheiro. Parabéns, estão todos em dinheiro. A gente vai ativar Não é tão fácil essa missão Mas essa missão as vezes ela é completa Que prensito duro Que prensito duro Galvão e Catagrande Porra Arnaldo, all in Eu vou ser o Arnaldo, vou ter que comentar as regras Só olhou uma Só olhou uma Que isso cara, para Eu vou com você Quem é o shot? Desculpa Ele Caralho que fominha Que é o mesmo O quarto é perfeito pra nós Olha a litorra Agora, tanto bem 500 Esse pote vai ser Eu achei que você tava gigante Porra, você me ganhou Você me põe o pau Ele põe o pau Ele põe o pau Você vira aí você Alguém tem que fazer isso É É É É É É É É Tava louco pra jogar uma roleta em Natal mesmo É Era o que eu queria né Ai meu Deus Chora com a gente Esse cara tá ruim É o que? Pode mostrar pô Mostra aí Eu tinha oito e dois anos Bom, vai ser com emoção Porque eu vi só mais de copas Você chora pinta Ai pai, eu vou jogar um pra caralho Moleque, o que é isso? O que você tem? Oito e dois anos Branca Nós chamamos dois Temos chance Mas tem pinta ou não? Tem pinta, três pintas, tá bom Então bora Boa sorte Oito e dois anos Oito e dois anos Cinco e cinco Nossa, quem? Pô, sério Isso aí perde a amizade, hein, amigo Meu Deus Três 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 Oito Meu sete Aquela porra lá vai É o cem mil Eu pego pra você Posso pegar? O cem mil Eu vou entregar Eu vou pagar cem mil O meu amigo agora que me limita Quatro 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 mil Quatro mil Pô, roda Roda roda, hein Quatro 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 Esse aqui para escolher Tá pra ler Tá pra ler Dez Pera aí que eu tenho que secar Dez 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 Boa 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 Mesa final em Natal Ponto para o ranking do High Roller Fiquei em sexto Ficou realmente muito apertado Virou uma gamble Eu perdi um Dama 6 contra Ase 4 pra matar o Kurt Aí depois perdi um Ase 8 Contra 5-5 dele também E aí caímos em sexto lugar Deu 17 mil Ainda estamos pra trás na etapa, mas Mesa final, aliviou um pouco Amanhã 15k High Roller E é isso aí, vocês viram como Que é a vibe de uma mesa final De um torneio por aqui, a gente, cara Todo mundo se conhece, então vira uma vibe resenha Vira uma vibe de muita falinha E de jogo também Enfim, então Nunca é legal cair, a gente sempre Quer ganhar, mas agora Vambora, vamos torcer pro Kurt O Greg são dois jogadores do 4B Então a minha torcida vai pra eles Agora descansar e amanhã Repeat, valeu galera É nóis